Lula tem todos os direitos de pré-candidato. Ele está no pleno gozo dos direitos políticos, pode ser candidato e como candidato tem todas as prerrogativas de candidato. É assim que está no artigo 16A e ninguém pode dizer que participar do horário eleitoral gratuito e participar de debate não seja uma prerrogativa de um candidato.